Horizonte Cigano, a trajetória dos povos ciganos através da dança. Esta foi a atração desta sexta-feira da Biblioteca Municipal, professor Nelson Futh. Vamos conferir? Eu estou muito feliz porque é a realização de mais um sonho. A minha ideia é mostrar de fato essa diversidade que há nas danças ciganas. Quando a gente pensa sobre dança cigana, a gente sempre imagina aquela coisa da saia, de movimentos até um quanto simples. E quanto, na verdade, as danças ciganas têm uma variedade muito grande é uma dança que exige técnica, sim, ela exige estudo, mas também são danças para todos os públicos. Então, todo mundo que quiser dançar, pode vir dançar. Ah, eu estou achando lindo, principalmente as roupas, a história, porque a dança cigana é uma coisa muito rica, né? E eu acho importante dar essa evidência para esse tipo de coisa, porque é uma cultura que é milionário, né? É maravilhosa, a cultura cigana é maravilhosa. A exposição Horizonte Cigano poderá ser conferida no espaço da Biblioteca Pública Municipal até o dia 25 de abril. A exposição Horizonte Cigano poderá ser conferida no espaço da Biblioteca Pública. Avesselonte Cigano poderá ser conferida no espaço da Biblioteca Pública na UMA! Tive umälle da Ganchero e tuas e iniciativas para ser revelada crime na UMA!